Quarto item da pauta, processo nº 00058-073361-2016-85. Interessado, SPCTA, táxi aéreo, LTDA. Assunto, renovação da autorização operacional para exploração do serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviço aéreo público especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e aeroreportagem. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Senhores, considerando o relatório do processo com a tendas principais informações já foi disponibilizado, pergunto se posso passar diretamente à leitura do voto. Até por já ter demorado bastante no anterior. Fouveram-me conclusos para os julgamentos altos relativos ao expediente protocolizado em 5 de setembro de 2016 pela sociedade empresária SPCTA, táxi aéreo, com vistos à renovação de autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na modalidade táxi aéreo e a demais atividade. Conforme consta dos pareceres técnicos da Superintendência de Acompaimento de Serviços Aéreos SAES e Superintendência de Padrões Operacionais SPO, constante dos autos do processo, e no despacho decisório nº 1-6-2016-SAES, de 29 de 8 de 2016, a empresa comprovou estar apta para referir da autorização sob os pontos de vista jurídicos, operacionais, fiscais e previdenciários. Confoco no inciso 13 do artigo 8º da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, considerando a competência da diretoria colegiada atribuída pelo artigo 11 da mesma lei e motivado pela exposição técnica da Superintendência de Acompaimento de Serviços Aéreos SAES nos autos do processo, voto favoravelmente pela autorização por cinco anos para exploração de serviço aéreo público especializado na modalidade de táxi aéreo e serviço aéreo público especializado nas atividades de aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem, aerocinematografia e aerofotografia, à sociedade empresária SPCTA, Táxi Aéreo Ilimitado. É o meu voto. Diretor Juliano. Aprovado. De acordo. Também acompanho. Aprovado por unanimidade.